Quais Jumbus aí da Gontijo fizeram linha agora no mês de março, você vai saber agora no vídeo de hoje, beleza? Muita gente deve saber, a Gontijo colocou a venda a maioria dos Jumbus em São Geraldo, mas alguns escaparam aí no mês passado. A maioria dos Jumbus foram colocados à venda, ao todo mais de 100 ônibus aí, só que alguns escaparam aí e fizeram linha no mês de março. Os Jumbus da São Geraldo, vou falar aqui pra vocês quais foram, quais as linhas, beleza? Mas deixa o like, se inscreve no canal, vamos juntos. Começando aí com Gontijo 21, 20, 0, 10, fez a linha aí Feira de Santana, São Paulo, o Gontijo 20, 0, 5, 5, a linha São Paulo, Minas Novas. O Gontijo 20, 0, 9, 5, fez a linha Anchieta para Belo Horizonte. O Gontijo 20, 140, a linha Ubatam, São Paulo. O 20, 145, fez a linha Crateu e São Paulo. O 20, 170, fez a linha Iguatu, São Paulo. O 20, 225, fez a linha Belo Horizonte para Anchieta para Anchieta. E o 20, 245 também, BH Anchieta. Vai estar passando aí na tela a data, mês de março aí que eles fizeram, entendeu? O prefix que eu falei, vai estar a data aí embaixo. Beleza? Beleza? Já falaram o Série 21, quais foram aí? Já aí os Gontijo. Jombô e Série 21, foi o 21, 0, 0, 5, fez Crateu e São Paulo. 21, 0, 60, Sobral São Paulo. 21, 0, 90, também fez aí a linha Sobral São Paulo. 21, 120, Guarapari, Belo Horizonte. 21, 175, Camaçari para São Paulo. Deu 21.195 Fez Anchieta Para Belo Horizonte E ainda teve o 21.120 Guarapari, São Paulo 21.235 Fez Guarapari, Belo Horizonte Desses todos aí O 21.090 foi o que mais fez linha Ele meio que ficou fixo na linha Fortaleza Floriano Rodou aí dia 18, dia 17, dia 16, dia 15, dia 13 do mês de março E aí, por fim, foi para São Paulo Foi esse o vídeo aí Esses buzões Fizeram linha João Buiz aí no mês de março Eles estão aí Quase todos Recolhidos para venda lá em Belo Horizonte Ainda restou alguns aí